Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos chegando para este encontro e antes já dando uma explicação. Eu sei, eu sei, na última sexta-feira não teve vídeo. Sim, aconteceu um problema com o vídeo que eu havia gravado, ele ficou totalmente fora de foco e eu só fui ver isso na hora da edição. Aí eu ia gravar na sexta de manhã, na correria, só que tinha obras aqui em casa a manhã inteira, tinha bateção de martelo, tinha furadeira, aquela coisa arada toda. Então ficamos sem vídeo na sexta. Mil perdões, me desculpo, tá certo? Agora, se você está vendo esse vídeo hoje, nesse exato momento hoje, esse vídeo está sendo gravado num sábado pela manhã, dia 16 de dezembro de 2017. Ainda estamos em 2017 e ainda dá tempo de você se inscrever aqui no nosso canal. Já tenha certeza absoluta que não vamos atingir os 500 inscritos até o final do ano, como a gente tinha proposto como meta, mas também não tem problema nenhum. É bom demais poder contar já com você que está aqui e se você fizer sua parte, logo, logo a gente chega aos 500, logo, logo a gente chega aos mil, aos 5 mil, aos 5 milhões, aos 10 milhões. Por que não um canal de poesias e literatura com 10 milhões de assinantes? Ah, depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Depende de nós. Lembrei da musiquinha. Seguinte, esse vídeo aqui é bem rapidinho para falar sobre isso aqui. Você lembra? Não lembra? Então esse aqui é o pacotinho que vem os livros da editora caseira. Eu comentei que a gente tem uma parceria agora com a editora caseira e que o primeiro livro que foi enviado para a gente aqui para o canal foi o livro do Ronald Augusto, Subir ao Mural. Eu recebi dois livros, um que tem a capa vermelha e este daqui da capa branca. O da capa vermelha eu já expliquei no primeiro vídeo que ia ficar comigo. Por que? É a capa vermelha e preta e eu sou flamenguista sofredor. Infelizmente, eu sou um sofredor, mas sou flamenguista. E esse livro daqui não pode ficar parado aqui na minha estante. Ele tem que ir para a sua casa e ele pode ser seu a partir de agora. Sabe como? É assim, vamos brincar. Eu gosto de fazer vocês escreverem, já deu para perceber. Essa é uma maneira que tem de fazer você exercitar a sua mente poeticamente ou através de um conto, um texto. Não interessa, o que importa é que você escreva. E para você ganhar esse livro do Ronald Augusto, Subir ao Mural, publicado pela editora caseira do nosso querido Gustavo Reginato, você vai agora, aqui nos comentários, tá bom? Aqui nos comentários. E vai escrever o seguinte. Se você tivesse um mural na sua frente, que mensagem, ou que frase, ou que texto, ou que alerta você escreveria para 2018 nesse mural? Hum? Não vale texto de autoajuda. Ah, já deixa, já. Texto de autoajuda não vale. Mas seja criativo. O que você escreveria que deixaria de mensagem para 2018? Não seja tão simples, não caia no óbvio de boas festas, saúde, paz, harmonia. Pode brincar, brinca com as palavras, mas deixe uma mensagem legal, deixe algum alerta. Escreva, invente. Você tem até o dia 30 de dezembro para deixar o seu comentário aqui, escritinho. Esse texto, o que você escreveria no mural de 2018? Qual a primeira frase? Qual o primeiro texto que você deixaria para as pessoas em 2018? Você tem até o dia 30 de dezembro, e aí, de repente, você já vai iniciar o ano ganhando um livro novo, de graça, o Subir ao Mural, o livro de poemas do Ronald Augusto, publicado pela Editora Caseira, que vai bonitinho nesse pacotinho aqui, bem bonitinho, personalizado, que a Editora Caseira manda para vocês, está certo? Então, estou esperando, a partir de agora, estar valendo a sua participação para concorrer... concorrer, não. É, para concorrer, sim, a este livro, Subir ao Mural, do Ronald Augusto. Que mensagem? Que frase? Que texto? Qual o primeiro texto? A primeira mensagem? O primeiro alerta? A primeira declaração? Você deixaria no Mural de 2018 para as outras pessoas? A partir de agora, está valendo. Corre aqui nos comentários, deixa aí a sua frase, o seu texto, até o dia 30 de dezembro, e depois a gente vai divulgar quem foi o grande ganhador desse livro, Subir ao Mural, do Ronald Augusto. Tá bom? Então, aproveita e se inscreve. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Vamos atrás aí dos 500, vamos atrás dos mil inscritos, vamos atrás do um milhão de inscritos? Sim, pessoas que gostam de poesia se unem aqui neste canal. Aproveita também e dá uma olhadinha no link da Editora Caseira, que está aí na descrição, tá bom? Para você conhecer todos os livros que a Editora Caseira tem para lhe oferecer. Estou sabendo que tem novidade lá. Dá uma olhadinha, você vai gostar. Dito isso, grande beijo para você e até nosso próximo encontro. Tá bom? Valeu? Fui! Fui!